Eu quero falar pra vocês, rapaziada, não desista dos seus sonhos, não pare, nunca de sonhar, por quê? Quanto mais você sonha, mais você realiza. Se você deixa de sonhar, você deixa de ter objetivos na sua vida. Então, gente, sonhe, acredite, corra atrás, nunca desiste. Então, gente, se esforce no seu trabalho, realize seus sonhos e conquiste suas coisas. E muita gente vai falar que você não conseguiria. Aí você vai olhar pra aquela pessoa e nem vai falar, só vai pensar. Ah, eu consegui.